Fala aí galera, fala aí pessoal, sejam todos bem-vindos novamente ao canal do Já Tem Putz E bem-vindos à série Star Putz Nossa cara, toda vez eu falo vai mais ou menos a mesma coisa Vou falar o que? Da próxima vez eu vou contar uma história Então eu estou zoando Não, é isso mesmo, nós estamos aqui continuando a série normal Essas aberturas serem parecidas Pessoal, vamos lá, vai Sabe, eu acho que a série Star Putz está ficando muito interessante, eu acho Porque... Ixi, onde que eu entrei? Porque eu estou tendo bastante comentários Os inscritos, vocês aí de maneira geral estão participando bastante E hoje eu quero comentar, quero ler alguns poucos comentários Mas que foram comentários interessantes Vai, que... Na verdade comentários até que podem, sei lá, de repente dar... Não sei se dar novos rumos, porque a coisa já avançou aqui Bom, vamos lá, vai, deixa eu explicar do que eu estou falando Primeiro, acho que eu vou, antes de começar a falar, deixa eu vir aqui para Guile Ou Guile, não sei, né No episódio anterior Nossa, como é isso, deixa eu ver Ah tá, é aqui a Endurance que está aqui, né A Endurance, ela consegue se comunicar, né Tanto com o Eevee Sat, que está orbitando o Eevee Como com a própria... Com o próprio Kerbin Aí você deve estar se perguntando assim Pô, mas como é que o sinal está atravessando a superfície? É que assim, para todos os efeitos Uma vez eu li isso em algum lugar O KSP, ele entende isso aqui, em termos de programação Como uma forma totalmente esférica, né Em termos de programação não existe Assim, em termos físicos aqui Pousar, você pousa aqui nessa montanha Mas em termos físicos tem esse pequeno problema Então, é por isso que o sinal está acontecendo mesmo Ele passando por essa montanha É estranho isso aqui Mas no caso, para o Remote Tech Ele entende isso aqui como uma esfera E, bom, mas eu acho que aí, eu não sei A esfera deve considerar a parte mais baixa, né É bem estranho na real, né Bom, vamos mudar a Switch Tool aqui para Endurance E vamos lá, vai Eu vou ter que dar Eu vou ter que dar Alt Tab Para poder ler aqui a página de internet Eu espero que o KSP não Aliás, que o Dash Story, que é quem grava Não atrapalhe a gravação Ah, nós estamos, então, orbitando aqui Gili Né, uma órbita circular Uma órbita de 22 por 22 quilômetros, né Aproximadamente E ainda temos quase 12 Temos 12.400 de ΔV, tá Vamos aqui para os comentários Tá aqui, comentários, né Muito bem É o seguinte Vamos lá Bom, eu vou falar o nome Porque ele falou que pode falar o nome dele Eu achei melhor não falar Mas ele falou que pode falar É o Diogo Marques, né Diogo Marques que em suas horas vagas Ele presta assessoria para a NASA Quando ele não está fazendo nada Está de boa com os projetos dele Ele resolve dar uma ajudinha para a NASA E quando ele está sem fazer nada mesmo Ele assiste o meu canal E resolve me ajudar aqui Nos problemas Das viagens interplanetárias Zoeira Eu acho que ele não trabalha na NASA Não, estou zoando Mas vai saber, né Bom E também Bom, duas pessoas que comentaram Comentaram Sobre o que está acontecendo agora No Kerbal, né Que foi o Diogo Marques E também o Tarso Tarso Francis Aliás, o Tarso Francis Tarso O Tarso, né Cara, eu não sei direito como falar teu nome Tarso Deve ser Tarso Tarso Francis Cara, depois você me corrige, velho Desculpa isso Se eu estiver falando errado teu nome Às vezes é difícil ler E saber como falar É complicado Mas o que eu quero dizer é o seguinte Vocês se lembram que no episódio anterior Eu falei sobre O foguete que estava balançando muito Estava um molengão Estava meio estranho na real Aí ele deu a dica que o Tarso Tarso? Eu espero que eu esteja falando teu nome certo Deve ser Tarso Ele disse assim Instala o Kerbal Join Reforcement A nave para com esse Opa Opa Cavalim E não fica feia Cheia de struts Como é que é? Pode instalar que não quebra o save Ou os craft salvos, né Ou naves lançadas já vão mudar E as naves lançadas já vão mudar de comportamento Tarso também é uma pessoa que Bom, é o seguinte, galera Eu ia dizer o seguinte Sobre autorização de falar o nome Então vamos combinar o seguinte, galera Quem comentar no meu canal Já fique sabendo que eu posso A qualquer momento Ler o teu comentário aqui Na gravação Então se você não quer que teu nome apareça Então é melhor você nem comentar, cara Porque senão eu não tenho como ficar Pedindo autorização para as pessoas, né Complicado O Tarso deu essa dica Obrigado, Tarso E o Tarso também fez um comentário Vamos ler aqui, vai Vou tentar ser rápido Enquanto isso Deixa eu ver o que está acontecendo É Bom, nós estamos aqui Eu acho que eu vou deixar para vocês Enquanto eu leio Eu vou deixar essa imagem Qual a imagem? Vou deixar essa imagem aqui, vai De dentro do cockpit Toda vez que eu Eu dou alt tab Eu já vi aqui que o The Story cria um novo Um novo arquivo de gravação Então o Tarso Falou o seguinte Já tem putz, né Guile, Ike, Ike, enfim Em quase todas as luas do jogo Não são necessários mais do que um satélite Para quando estiver do lado de trás da lua E o planeta Eclipse-Arkirby Deixa em equatorial Quer dizer, deixa um satélite em equatorial Numa órbita equatorial E coloca ao menos dois satélites no planeta mãe Ou seja, deixa um em Ike E dois em Ive Isso já está acontecendo Aí ele diz assim Para deixar em órbita polar excêntrica Eu acho que ele está dizendo Dois satélites do planeta mãe Então, os dois satélites do planeta mãe Em órbita polar excêntrica Olha, órbita polar Beleza, Tarso Aí você diz Para deixar em excêntrica Só que você não me diz Se é excêntrica Bom Eu acho que ele só pode estar falando Em órbita elíptica Porque se não Ele diria uma órbita circular Porque excêntrica Eu estava lendo Para não falar bobagem aqui Sobre excentricidade E uma órbita Ela é sempre excêntrica A questão é Ela é excêntrica zero Se for o fator zero Ela é totalmente circular E se for um número de zero a um Aí ela passa a ser elíptica Então, quanto maior esse número Mais elíptica ela é Mas eu entendo que Quando ele diz assim Polar excêntrica Ele está querendo dizer Uma polar elíptica Passando por um polo Bem elíptica Ok, Tarso Uma vai ficar sempre lá em cima Pegando o Kirby Mesmo com o planeta ocultado Pela lua Bom Aí ele diz mais coisas aqui Beleza Já ajudou bastante Agora Com o Diogo Marques Também E aí Diogo Beleza O Diogo deve ser fotógrafo Porque ele tem a foto dele Com uma máquina fotográfica Né Diogo Eu acho que é O Diogo A gente conversa bastante Também Mas eu acho que eu vou pegar A última posição Do Diogo Que ele já também Não, não Acho que eu vou pegar a penúltima Aqui Que ele Porque ele fala algo Ele assiste um dos episódios Mas não assiste esse último E aí eu expliquei pra ele Que eu já tinha colocado Um satélite Aliás Que a A Endurance Já estava orbitando Ick E aí ele então O que que ele diz Né Deixa eu ver Deixa eu ver Onde ele fala Aí ele diz o seguinte Ah tá Cara Nem vi que já tinha saído Outro vídeo Comentei no último Sobre deixar Três satélites Em Eevee E três Em Morro Né É Porque se for Só dois Nenhum Dos planetas Vai ter um sinal contínuo O O Diogo Falou isso Só que ele não se lembrava E nem eu Em algum Teve um momento Que nem eu lembrava também Que a gente tem Dois satélites Longo alcance Indo tanto pra Eevee Quanto pra Morro Né Então a gente Na verdade Vai ter Eu Tô deixando dois em Eevee Mas na verdade Nós vamos ter três Com o que tá chegando E aí Se eu deixar Eu tô com quatro satélites Na Endurance Se eu deixar Um orbitando o Ick Eu ainda vou ter Três Pra deixar Deixa eu ver Três Deixa eu pensar Eu tenho dois orbitando o Eevee Eu tenho Eu deixo um aqui em Eevee Então são três Nesse sisteminha Eevee E lá em Morro Eu ainda deixo três É Então Bom Aí ele diz várias coisas aqui Né Aí ele diz Se ainda não tiver deixado Nenhum satélite em Eevee Acho uma boa repensar esse plano Se tiver três Ao redor de Eevee Sempre vai ter Isso é o Diogo falando Tá Sempre vai ter um Que vai ser alcançado Vai ser Alcançado de Eevee Ou seja Sempre vai ter um Que vai ter como se comunicar Com o Guile Aí ele ainda é mais preciso Né Ele diz que Como a rotação de Guile É de sete horas e pouco Qualquer atividade na superfície Pode ser planejada Para ser realizada Na janela de três horas e pouco Em que essa parte da superfície Estiver voltada para Eevee Bom Aí ele fala mais Várias coisas aqui Mas também Não vou ficar me estendendo muito Se não Começa a ficar um pouco Cansativo Vocês aí Que estão assistindo A gente precisa De um pouco aqui De ação Mas olha Bom Eu li então um pouco Do comentário do Tarso E do Diogo Do Diogo Só que Bom No caso Enfim O que eu quero dizer É o seguinte Nós já estamos Aqui em Guile Se fosse para eu Voltar Para Eevee E deixar três Satélites lá Porque O que eles falam É muito pertinente Vocês podem ver Que esse satélite Alcança Guile Guile não está tão distante Assim Para o alcance Dos satélites Então Eu não precisava Nem ter um satélite Na verdade Aqui orbitando Guile Ixi cara Eu não coloquei Um negócio para marcar Deixa eu ter uma ideia De tempo aqui Deixa eu ver Foi dez minutos Mais ou menos Dez minutos De blá 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 Aqui né galera Então Vai uns trinta minutos Que falta Bom galera Eu sei que É muito blá 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 Mas A missão A gente tem que explicar E outra coisa Também galera Eu estou fazendo As coisas aqui Mas vocês estão assistindo E a opinião de vocês É importante E pode me ajudar Muito Nas futuras missões Mas o que eu quero dizer É o seguinte Que eu vou deixar Um satélite aqui Em Ixi Um pouco Que contrariando Um pouco O que vocês estão dizendo Mas ao mesmo tempo Eu vou deixar Uma ressalva Uma ressalva Que se Eventualmente For necessário Mais um satélite Lá em Ivi É eu acho que Esses satélites Que vão ficar aqui Esse que vai ficar aqui Eu acho que ele tem Poder de propulsão Suficiente Para sair Desse Soi Aqui de Ivi E entrar no Soi de Ivi Perdão Sai do Soi de Iqui Ai nem é Iqui Sair do Soi de Guili Que é a lua de Ivi E entrar No Soi Ou seja Na atração gravitacional De Ivi E se juntar Aquela galera De satélites Que está lá Em Ivi Bom Dito tudo isso Vamos ao que interessa Que é deixar Um satélite aqui Só que para isso Vamos ver O que a gente tem que fazer Vamos pensar Vai Eu O satélite Que vai ficar aqui Eu acho que É importante Que ele tenha Vamos lá Vamos colocar ele Em comunicação Com Ivi Sat1 MK1 Então vamos já Configurar A antena Desse cara aqui Deixa eu pegar Aqui Vai uma antena Essa antena Aqui Vamos configurar Ela no target Vamos configurar Ela para um Dos satélites Que estão orbitando O Ivi Que é o Ivi Sat1 MK1 É importante Que esse satélite Aqui Ele tenha Conexão Com um dos satélites De lá De Ivi Para Para a comunicação Ficar Bom Enfim É importante Que Que tenha Comunicação Lá Outra coisa Também Que eu já Vou fazer E agora Eu vou Eu não sei Se eu vou lembrar E para isso Acho que eu vou ter Que fazer o seguinte Eu vou ter Que mudar Para o Ivi Sat1 Cara Vamos dar Um switch Tool aqui E vamos ver Para onde Esse prato Está apontando Esse prato Ele está Apontando Para o Ivi Sat LR Long Range MK1 Que é o que Está vindo Para cá E o prato Daquele lá Ele também Tem que Fazer Apontar Igual Onde Que está E agora Onde É que está Guile Deixa eu ver Se eu consigo Achar Guile Aqui Galera Eu acho Que aqui Nessa visão Eu não Encontro É Acho que Não Aqui Bom Bom Então vamos lá O importante É eu saber Decorar Que O meu satélite Que eu vou deixar Lá em Guile Tem que apontar Para Ivi Sat Long Range MK1 Mk1 Vamos lá Vamos lá Vamos arrumar Isso Aqui Aqui É o que está orbitando O sol Correto Ivi Sat Long Range MK1 Que é o que está Vindo para cá E vamos dar E vamos dar um Activate Cara Sabe o que eu fiquei Pensando Será que eu ativei Aquelas antenas Pratos Lá Eu preciso Dar uma olhada Puxa Cara Agora eu fiquei Preocupado Velho Deixa eu ver Se eu ativei Porque eu posso Só ter Setado E não ter Ativado Vamos ver Se está ativo Está ativo E vamos ver Se essa aqui Também está ativa Essa aqui Não está com conexão Olha Eu acho que Essa aqui Não estava ativa Vamos lá Só que a gente Precisa de conexão Para poder ativar Oba Bom Que bom Estamos com conexão Deixa eu só ver Se vai rolar Olha galera Eu havia Setado Mas eu não Ativei É isso mesmo Olha aí Uma falha O status Estava off Acho que é melhor Vamos acelerar O tempo Eu não preciso Isso é importante Lembrar sempre Porque não precisa Esperar Isso Beleza Agora sim Agora ela está Apontando certo E está ativa Galera Vocês acreditam Nisso Então a gente A gente ainda Tinha Uma falha Ali Só checando Novamente Está operacional Está ok Agora vamos Voltar para cá Switch Switch To Vamos lá Qual Qual que é o satélite Que nós estamos Soltando Esse aqui Já arrumei Isso aqui Deixa eu ver Ivi 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 Sat Longrange Mk1 Está ativo Beleza Né galera Então acho que a gente Já pode Soltar Bom Essa garota Aqui não vai apontar Para Endurance Tudo bem Mas de qualquer forma A gente vai conseguir Controlar Vou dar F5 Aqui Por via das dúvidas E Vamos soltar Então vou Abrir um painel solar Só Eu acho que vai rolar Eu acho que não vai rolar Delay Porque a gente está Em Local control Não vai rolar Delay Então já vou soltar Esses dois Aqui Pronto Quer saber Já vou ligar Também os propulsores Eu tenho que aproveitar Que aí não tem Esse delay E agora Vamos mudar Decoplar Nesse satélite Ah outra coisa Também Dica do pessoal Aí Inscritos Que a maioria Disse Que Que Acredita Que Tudo bem Eu Soltar esse satélite E ficar Com mais Massa Desse lado Eles Acreditam Que O Sass Ele vai Conseguir Compensar Essa Massa Extra Desse lado E eu acho Que eles Têm razão Porque A massa De um satélite Não é Tanta Assim Eu acredito Que o Sass Consiga Bom Então vamos Dar Decoplar Nudes Aqui Como é Que está O combustível Antes de mais Nada Deixa eu Ver Aqui Ai caramba Mais uma coisa Que eu vi Aqui Xenongas Xenongas Deixa eu ver Como eu vou fazer Xenon Olha Cara Eu ia soltar Esse satélite Sem xenon Bom Como é Que eu faço Vou ter Que gastar Mais de um Tanque Tudo bem Acho que Não dá Nada Então Ult Aqui E In Aqui É Foi tão Pouco Mais uma Coisa Também Que ainda Bem Que eu Verifiquei Quase Que eu Solto Esse satélite Sem combustível Agora sim F5 Agora Vamos fazer O decopra Finalmente Então Ok Temos Um satélite Que está Com sinal Ok Vamos acelerar Um pouquinho O tempo Para ele Se afastar Mais Da Endurance O detalhe É que Esse satélite Aqui Olha Que coisa Louca Que é O que está Acontecendo Aqui Vamos Pensar É Exatamente Esse satélite Aqui Bom Ele está Se comunicando Deixa eu Imaginar É Eu estou Imaginando o seguinte Ele está Se comunicando Com esse Cara E E aí Depois Ele está Com a própria Endurance Esse sinal Está indo Voltando E depois Indo para lá É mais ou menos Isso que está acontecendo Mostrar mais o tempo Espero que a gente Não perca o sinal Acho que já dá Para injetar as coisas Injetar Que eu digo Fazer o deploy Né Bom Vamos Primeira coisa Dar um nome Para ele Não Não é isso Aqui Ih Cara Eu errei Né Rname Vessel Então Seguindo Nosso padrão Né De nomeação Então é Gili É assim que escreve Gili A gente já Vai verificar Gili Sat MK1 Né Deixa eu só confirmar Como é que escreve Gili O Gili É Escreve certo Então está aqui O Gili Sat Gili Sat MK1 Vamos Estender Esse painel solar Por que Que eu não estou Conseguindo Está operacional O que é isso Cara Não sei Nós estamos Com algum Problema Aqui Porque aqui Diz que ele Tem sinal Ele está Conectado Ao Ivi Sat Olha Às vezes Cara Isso Deixa eu ver Desable Às vezes Buga Galera Não mostra Ali Mas ele Acaba Fazendo Vamos acelerar O tempo Ó Está vendo Não estava Mostrando Ali Mas o Comando Foi enviado Tá galera É que eu Já Já passei Por isso No passado Já joguei Com o Remote Tech Outras Vezes E sei Que isso Às vezes Acontece Vou dar Um comando De estender Aqui Deixa eu ver Se Está ligado Vamos acelerar Mais um Pouquinho Tempo Vamos deixar Em Prograde Vou acelerar Mais um Tempo Que eu Mandei Ele Ejetar Esse Radiador Aqui Ele Ainda Não Ejetou Tá Agora Ejetou Galera Só não Está mostrando Aqui Mas ele Nossa Cara Por que Que a A Endurance Está girando Desse Jeito Cara Tá bugado Tá bugado Né Deixa eu ver Aqui Cara Não sei o que aconteceu Que a Endurance Ficou louca Assim Eu Eu Ativei Aqui O Smart Ass Do Que é o Mesmo Princípio Ali Da Remote Tech Ele vai Tentar Colocar Em Prograde Mas ela Está Deixa eu ver Deixa eu acelerar o tempo De novo Bom Parece que deu certo Isso aqui Né Agora Parece que ela Está obedecendo Aí Então Deixa eu ver Aqui Deixa eu mudar Para Kill Roach Que eu acho Que é para Estabilizar Deixa eu desligar Cara Não sei Por que O SAS Não está Funcionando É Bugou Né Acho que Depois Ela vai Desbugar Espero Por via Das dúvidas Vou deixar Em Kill Roach Mesmo E vou mudar Para o Satélite Deixa eu ver Aqui Vou pedir Para ele Ficar Em Nossa Por que Vários Vou pedir Para ele Ficar Já Tem Uma Pedir Para ele Ficar Em Prograde Já Né Será Um Pouquinho Tempo Aqui Então Vai Deixar Em Retrograde É Não sei Cara Eu apertei Eu apertei O SAS Eu apertei Duas Vezes Na verdade Deixa eu ver se vai ligar Tá ligou E desligou Né Eu apertei Duas Vezes Deixa eu apertar De novo Avançar Um minuto Aqui O delay É de um minuto Né Então 9h32 10h32 Vamos ver se vai ligar O SAS Ligou Fica em Prograde Tem Eletricidade Tem Tudo Bom Tá meio Bugado Eu não sei Por que Mas Não vou Me prender A isso Né Aliás Acho Que Vou Fazer O Seguinte Né Vamos Ter Que Desbugar Isso Aqui Né Aqui Ele parou De Balançar Será Que Resolveu Vamos Vamos Dar Uma Olhada Vai Deixa eu Dar Off Ele Tá Girando E Eu Não Sei Por que Cara Eu Eu Sei Por que Que O Hot Vamos 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 Voltar Então Pro O O Que Tá Fazendo Aqui Agora Vamos Voltar Pro KSC E Depois Vim Pra cá Vamos Ver se Desbuga Porque Bugou Velho Aliás Vou Fazer O Seguinte Vou Aproveitar Então Vou Cortar Eu Vou Sair Do KSC Do KSP E Volto Galera Aguentem Aí Momento Em que Alguém Mandou Uma Mensagem Eu Já Volto Porque Acho Que Deu Uma Bugada Aqui Já Volto Galera Tamo De Volto Aqui E Assim Que Eu Reiniciei O KSC E Vim Aqui Pra Pro Glissate Eu Já Acionei Aqui O Prograde E Já Vi Que O Sinal Agora Tá Mostrando Aqui Então Eu Acho Que Desbugou Vamos Só Aguardar Então Pode ser Um Pouquinho Tempo Acho Que Eu Não Acredito Que Seja Isso Que Tá Bugando Vamos Esperar Aqui Um Tempinho Pronto KJ Estabilizando Física Ah Tá Ah Então Esse KJ Deve Ser Do Mod Que O Meu Amigo O Tarso Me Ajudou Que Ele Fique Estabilizando A Física Cara Do Jogo Pra Não Dar Crepe Ó Tomara Que Não Seja Esse Mod Que Começou Me Ferrar Aqui Vem Espero Que Não Beleza Satélite Girando Pra Ficar Em Prograde 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 Beleza É Bug Qual Jogo Que Não Tem Bug Beleza Tá Funcionando Então Então Galera O lance É o Seguinte O lance Aqui É Deixar Ei Ah Tá É que Guilha É tão Prequiriria O lance É deixar Vou deixar Esse satélite Aqui Orbitando Guilha E se No futuro For Preciso Um Terceiro Satélite A gente Manda Esse Satellite Pra Lá Pra Ive Que Não Eu Acho Que Quanto Que Ele Tem De Delta V Vamos Ver Enquanto Ele Tem De Delta V Vamos Ver Ficou Engraçado Ah Tá Não Tem Como Calcular Porque Eu Não Tenho Mac Jab Aqui Então Ele Não Vai Me Dar Essa Informação Verdade Quer Também Oh Quer Você Funciona Mesmo Sem Mesmo Mesmo Sem Eu Ter Colocado Chip Zinho Vamos Saber Então Delta V Total Ele Tem Mais De 6.000 De Delta V Cara Então Ou seja Ele Tem Condições De De Ir Para Ive Se A gente Precisar Bom Agora É o Seguinte Galera Agora O lance É Continuar A missão Vamos Mudar Para Endurance Acho Que eu Posso Desligar Isso Agora Voltou Você Sarou Não Você Não Sarou Você Continua Com Aquele Problema Por Que Cara Por Que Está Com Esse Bug Não Pode Bom Smart Se Isso Aqui Funcionar Tudo Bem Eu Não Sei Por Que Será Que Eu Consigo Resolver Vou Dar F5 Aqui Vou Tentar Uma Coisa Vamos Pegar O Bill Tomo Aqui Enviei Será Que Se Eu Entrar Aqui Acaba O Bug Eu Estou Sem Aquele Mod Do Som Agora Que Eu Vi Que Eles Respiravam E Quando Entrava Fazia Barulho Da Câmara De Descompressão Sei Lá Não Tem Mais É É Não Não Se Vocês Suberem Por Que O Sass Parou De Funcionar O Que 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 Tá Impedindo O Meu Sass De Funcionar Cara Cara Deixa Deixa Ver Uma Coisa Vai É E Ele Tá Mantendo Em Prograde Como se Tivesse Sendo Controlado Por Aqui Será Que É Isso Cara Deixa Ver Uma Coisa Olha Velho Era Tipo Um Bug Velho Aquilo Lá Tava Controlando Também A Endurance Bom Eu Devo Ter Ativado Sem Querer E Tal E Aí Os Comandos Remotos Vamos dizer Assim Sobrepuseram Os Comandos Da Tripulação Tá Tá Aí Galera Descobri Fica Dica Aí Pra Vocês Se Você Tiver Uma Nave Tripulada Então Você Não Deve Acionar Nada Aqui Certo Se Não Os Controles Daqui Vão Sobre Sobrepor Os Comandos Dos Carbonautas Bom Pessoal Agora É Seguinte Vamos Vamos Sair Daqui Qual Que Objetivo Agora Lembrando Segura Nós Vamos Agora Pra Morro Tá Mas Primeiro Galera Pra A gente Pra Morro A gente Precisa Pra Você Ir Pra Morro Não Dá Pra Traçar A Partir De Uma Lua Você Tem Que Sair Primeiro Da Lua Tá Então Nós Vamos Fazer Aqui Uma Uma Manobra Aqui Apenas Pra A gente Sair Da Lua Do Campo Gravitacional Da Lua De Guile E Voltar Pro Campo Gravitacional De Eve Ok Pra Ir Sim Uma Vez Que A gente Voltar Pra Tração Gravitacional De Eve Aí A gente Faz Um Plano Pra Ir Pra Morro Ok Então Vamos Lá Isso Aqui Vai Ser Muito Pouco Mesmo Que A Endurance Vai Ter Que Acelerar Então Tá Bem Tranquilo Então F5 Novamente Então Execute Next Node Galera Olha Dica Do Tarso Observem Que Agora Nada De Molenguesa Agora Molenguesa Olha Nada Balança Nada Olha Cara Que Delícia A nave Tá Firme Cara Como Ela Tem Que Ser Mesmo Join Reforcement Eu falei O nome Do Mod Lá Na Mais Cedo E Eu Vou Colocar Esse Mod Na Descrição Novamente Se eu Esquecer E Alguém For Procurar E Não Tiver Me Avisa Que Eu Coloco Lá Tá Bom O Mod Que Deixa A nave As Estruturas Da Nave Coeso Não Sei Se Seria Esse Termo Mas Fica Tudo Rígido Nada De Peças Balançando Então Fantástico Cara Obrigado Bom Então Estamos Fazendo A manobra Para Vazar De Guil O Satélite Guil Sat Já Tá Posicionado Então Vamos Gastar Uma Merrequinha Aqui De Delta V E Cara É Isso Né Meu Só Deixar A nave Terminar Aqui A Manobra E Galera Eu Tô Vendo Aqui A gente Tem Pouco Mais Tem Cinco Minutos De Episódio É Meio Enroladinho Um Pouco Esse Episódio Mas Faz Parte Não Posso Fazer Nada É É É O Tempo Que Leva É O Tempo Que Leva Meu Amigo É O Tempo Que Leva Sorry Eu Já Falei Cara Esse Aqui É O True Game Real Action É O Jogo Jogado Sem Corte Ou Com o Mínimo Possível De Cortes É Jogando Jogando É Isso Ai Cara Se Você Acha Que Isso Aqui É O Suficiente Para Te Entreter Tamo Aí Na Parada Se Não So Sorry Eu Tô Fazendo Aqui O Melhor Mentira Não 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 Tô Fazendo Meu Melhor É Porque Eu Tô Afim De Fazer Meu Melhor Vai Tô Gravando Cheguei No Trabalho Tô Só O Pó Da Rabiola Mas É Isso Aí Galera Tamo Junto Aposto Que Não sou Só Eu Que Estou Cansado Você Também Estudou Bastante Ou Trabalhou E Tá Voltando Do dia De Trabalho Cansado Ou Você Que Também Não Trabalha Sei lá Tá Aposentado Mas Também Já Tá Cansado De Tanto Ter Trabalhado Né Vé Você Entende Né Ai Já Tem Putz Vamos Lá Vai Cara Tô Animado Com Esse Novo Mod Que Deixou A Deixou A Endurance Durona Tá Durona A bichinha Tá Tá Blindada Blindadona Ai Meu Deus Vamos Logo Vai Vamos Logo Que eu ainda Não jantei Cheguei do trabalho Vim direto Gravar Nem comi nada Tô com fome Quando fico com fome Eu fico nervoso Também Aí eu tenho que desligar Olha o satélite Bonitinho Eu queria dar o salve Da galera Hoje Mas a coisa Enrolou O vídeo Ficou enrolado A coisa Não fluiu Tem dia Tem dia Tem dia Tem dia Que não flui Muito E aí Não vai rolar O salve Da galera Mas Tá ali Ah Outra coisa Salve Da galera Não dá Pra dar Salve De todos Salve Eu pego Sei lá Eu vou lá Na parte Do youtube Que tem os comentários E aí Ele abre Até certo ponto Aí você tem que Clicar lá embaixo Pra ele mostrar mais Aí ele abre Aquele tanto De novo Então vai lá Eu vou abrir Uns 5 Vezes Ali E aí Eu pego Aquilo lá E o que der de salve Eu vou Dar o salve Então galera Salve da galera Vai ser uma coisa Meio aleatória Não quer dizer Que porque você Escreveu lá Salve Vai rolar o teu salve E já estou avisando Porque meu A gente faz as coisas Do jeito que é possível Nossa como ele Você está tendo que Ajeitar bastante Endurance Teu cálculo inicial Foi bem Ruizinho Minha filha Vamos lá Vai É só o suficiente Pra gente sair De guile Entrar novamente Na órbita de iv E aí depois Uma vez Na órbita de iv Aí a gente vê Olha que legal Essa visão É quase a mesma Dessa Mais ou menos Mais ou menos Mais ou menos Mais ou menos E aí a gente vê Se vai ter que Acertar muito Eu acho que O fato dele Não balançar muito Fica até melhor Pra ele fazer Esses ajustes Aqui né Fica mais preciso Eu acho Então E aí Quando a gente Estiver Estiver em Morro Eu acho Que mesmo Morro Talvez a gente A gente ainda Consiga se conectar Com esses satélites Aqui de iv Viu Porque eu acho Que morro Não está tão longe Assim galera Ó A qualquer momento A Endurance Vai acelerar Pouco né Imagino Que vai ser rápido Tudo isso Em alguns segundos Galera Tudo bem KJR Estabilizando A física Ok Agora ele está Novamente Acertando Boa 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 galera Nós vamos voltar Aqui Vamos voltar A estar em Órbita De iv Só vamos acelerar Aqui Ó Como ela já acelerou O satélite E foi pouca coisa Que acelerou Mas já é o suficiente Para Para dar tchau Para o Guilisati Bom Guilisati Um abraço Estamos vazando Daqui Vamos acelerar O tempo Vamos avançar Três minutinhos Para chegar ali O satélite Já ficou Mais de Um quilômetro Esse aqui Tá Quantos Ó O satélite Ficou Numa órbita Circular Então Esse é o Terceiro satélite Que fica aqui Em iv Deixa eu ver Como é que é isso Como é que é Ah tá Esse satélite Eu acho que Ah lá Já tem Comunicação Ó que legal Ou seja O Guilisati Ele tá Se comunicando Geral Velho Comunicação Tá geral Não dá para acelerar Mais rápido Não meu amiguinho Não dá Porque ele tá Em uma altitude Baixa Bom Então Quer dizer Pelo menos Um satélite Enguile Né Para as missões Aí Ah tá O que eu posso fazer Com esse satélite Galera É fazer o que o pessoal Falou lá Que eu acabei não fazendo Que é colocar ele Numa órbita polar Né Dessa maneira Ele vai ter A chance dele Ficar com blackout Ou seja Aqui atrás Né Sem sinal É mínima Então depois a gente ajusta Isso é coisa que a gente pode fazer depois Né Não tem pressa É importante eles estarem aqui Em órbitas seguras E aí depois a gente Os ajustes Os ajustes Nós fazemos depois Né Sem problema nenhum Então Ah lá Lá vai ele Guile sat É Guile Tá posicionado Meu amigo Você vai ficar aí Dando um rolezinho Em Guile Por muitos anos Meu amigo E aí no futuro É Enviaremos aí Nossa cara Que legal No futuro A gente enviar aí Missões de Tripuladas Né De sei lá o que De extração de minério E tudo mais Vai ser legal É É Só tem que colocar ele Em órbita polar Tirar Tirar ele dessa Órbita equatorial Aqui Pra ele Não perder sinal Né Porque quando ele Entrar aqui Atrás de Guile Aí com certeza Ele vai perder sinal Mas isso Como eu falei Em outro momento A gente faz isso aí Ok Aí já vai perder sinal Quer ver Aí Blackout Beleza Vamos lá Estamos saindo Da atração de Guile Pra entrar na atração De Eve Tem uma conexão Com curving Tá atração de Guile Agora vamos acelerar aqui Beleza, né? É isso, estamos em órbita de Eve Deixa eu ver Ó, galera, estamos em órbita de Eve Daqui eu não saio e daqui ninguém me tira, ok? Meus queridos, então é isso, galera Vamos finalizando aqui o episódio, tá? Ei, olha Nossa, querendo entrar de novo em E o tempo todo querendo entrar em órbita de Giri de novo Mas logo isso vai acabar, né? Tá, agora Agora estabilizou Pessoal, então tá, obrigado a todos que assistiram até aqui Tá? Eu acho que foi legal, apesar de tudo Descobrimos até um bug aqui Conseguimos entender o que estava acontecendo ali com o bug Que era uma sobreposição de controles Que bom que a gente resolveu Falei aqui sobre o mod Li o que o Tarso escreveu O Tarso escreveu O que o Diogo também escreveu O que eles escreveram E, infelizmente, eu não pude fazer exatamente o que eles queriam Mas a possibilidade, ela tá aberta Se no futuro a gente precisar desse satélite que tá aqui A gente, né? Através de controle remoto A gente manda ele lá pra Eve E agora Agora é viajar pra Morro, né, galera? Agora é Já vamos fazer aqui as malas E zarpar Pro último dos planetas Vamos aqui estar mais próximos de Kerbal Que eu diria que é algo perigoso, né? Que eu não sei se os dissipadores de calor vão aguentar E aí quando a gente terminar isso aqui Colocar três satélites ali Voltar pra Kerbin E aí pensar aí Quais os próximos objetivos Se é Fazer uma nova embarcação Já que, olha que legal Olha que bacana A gente acabou fazendo, então Vai tá fazendo, né? Quando a gente terminar Morro Todos os Os corpos celestes Do sistema interno, né? Em relação A Kerbin E aí a gente pode fazer uma próxima nave E tentar fazer Duna Dress Ju E Ilo, cara A gente pode tentar fazer uma nave Pra gente fazer E aí eu não sei como Não sei nem se é possível A gente fazer todos os planetas Do sistema externo Ou não Ou fazer uma nave pra fazer O sistema Ju inteiro Vamos pensando aí Me ajudem a planejar Os próximos passos Da 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 missão Aqui Aqui na Starputs Um abraço Tô zarpando Fiquem todos com Deus E Até a próxima, galera Falou Tchau Fui Tchau 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 Tchau